Cadê seu óculos, mãe? Pois é, eu botei aqui Eu acho que eu deixei lá no salão Volta aí, irmão Você não vai voltar lá no salão atrás do seu óculos, não? Você não trouxe não, irmão? Claro que não Vou voltar a ver se você trouxe Veja onde é que tá seu óculos, só esqueceu por aí Tá muito calmo, tá, meu óculos? Se não é de volta, irmão Eu não vou voltar lá no salão, mãe Já dá seis horas da tarde, irmão Amanhã agora, essa hora já fechou Seis horas da tarde já E eu tô com ele o quê, mãe? Onde é que tá seu óculos? Procura aí na bolsa Procura aí dentro da bolsa Procura dentro da bolsa o óculos Já procurei, não tá Não tá, não? E onde é que tá? Foi no salão Esqueceu lá no salão, né? Não pode Ai, meu Deus do céu Tá bom, depois a senhora vê isso Depois eu vou buscar Depois... Só não tá conseguindo enxergar direito, não? Eu tô Ah, eu tô Ah, eu tô Eu tô Ó, 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 ó...